E hoje, dia 18 de maio, uma data que marca a campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes. E uma informação que chama a atenção e que ainda torna essa situação mais alarmante é que a violência contra crianças acontece principalmente no ambiente onde ela deveria se sentir e estar mais segura, que é entre a família. 7 horas e 10 minutos, nós temos aí uma reportagem que fala sobre esse assunto. Vamos ver. Os vídeos orientam pais e responsáveis a conversar sobre o assunto. É preciso explicar sobre um toque mal intencionado e ficar sempre atento a mudanças de comportamento. Uma modificação no padrão de alimentação, não comia, agora come demais, ou comia demais, comia normal, agora não quer comer. Para reforçar os direitos das crianças e adolescentes, o governo federal pretende equipar os centros integrados de escuta protegida, reformular o atendimento especializado no Disque 100, mapear rodovias com denúncias de exploração sexual de menores e apoiar estados e municípios na criação de redes de cuidado e proteção social. Com a campanha Faça Bonito, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania quer dar voz às vítimas indefesas e dar visibilidade ao tema, pois é quebrando tabus que os riscos são reduzidos. É fundamental que a gente, a partir do 18 de maio, possa estabelecer uma política de Estado, na qual os Estados, municípios e o governo federal possam estar juntos nesse projeto. Obrigado.